Você cantou agora, eu vou cortar o mal pela raiz. Qual é a próxima que você vai cantar pra gente? Agora, a próxima é o quê? Voando pro Pará. Opa, então, voando pro Pará. Nossa, esse ano ainda não teve Sírio, o Sírio foi virtual, né? Então, voando pro Pará, com a Joelma. Vamos agora, vamos pro Pará. Eu vou tomar um taca-cã, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem. Alô, velho do Pará! Alô, velho do Pará! Eu vou lá no mangão das raças, no sorte do pré-sépio. E depois do ponte, do ponte, se morar, eu vou tomar. Pois quando chego, eu vou tomar um taca-cã, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem. O tempo voa. Eu vou tomar um taca-cã, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem. O tempo voa. Eu vou tomar um taca-cã, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem. O tempo voa. Não, para. Eu preciso falar desse cabelo. Das duas. Teve uma hora que as duas fizeram o mesmo negócio. Eu posso fazer e acompanhar com as mangas desse lindo vestido. Vamos fazer. Escuta, é isso que chama bater cabelo? É. Vem aqui bater cabelo com a Joelma. Eu canto para você e você bate cabelo. Eu vou voltar para o meu Pará, cantar, ficar de boa. Meu Deus do céu. Adorei isso. Sabe que se eu fizer uma dessas, eu não levanto mais, eu não ando. Levanta sim, mulher. É só treino. Eu tenho labirintite, eu caio. É só treino. É só treino. No início, fica tonta, cai, depois levanta e faz de novo. Escuta.